Desejamos boa sorte ao Guilherme Pato. 15 de fevereiro de 2023. Guilherme Pato é cria da base do Internacional e fez seis partidas pelo profissional do Colorado. No Brasil, o atacante também atuou por Ponte Preta e Cuiabá, antes de se transferir ao Nefti, do Azerbaijão. O Nefti-PfK rescindiu o contrato com o meio-campista Guilherme Pato por mútuo acordo. Agradecemos ao jogador de futebol brasileiro e desejamos sucesso em sua futura carreira. De salientar que Pato, que foi transferido para o Nefti em janeiro de 2022, disputou 32 jogos oficiais neste período e marcou dois gols. Guilherme Pato pode ser anunciado no Figueirense.